E aí, DJ Fiori, Celo de Vagabundo, o canal número 1 do Mandelão Agora que você lançou, nem quarentena, nem pandemia, seguro elas dentro de casa Vai segurando, é a voz do Mandela, tá? Ninguém mandou me chamar, hoje vai ter conflito E 30 terrorista que toca suas de bandido Lá na Pamala, tia, eu trombei as piranhonas Que gosta de beck bala, e se amarrar no lança Lá na Pamala, tia, eu trombei as piranhonas Que gosta de beck bala, e se amarrar no lança Que gosta de beck bala, e se amarrar no lança Que gosta de beck bala, e se amarrar no lança Levanta a umbrela, levanta a umbrela Garrafinha de lança, virou isca de xereque Então vai, levanta a umbrela, levanta a umbrela Garrafinha de lança virou isca de xereca Lá na palma lati, eu trombei as piranhas Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu já latejou meu pau Fez lembrar nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tua perereca chora 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 Vem aliguites, vai explodir sua perereca Vai explodir sua perereca